Paraíba, de primeira para o Juan, escapou bonito, olha que chegada boa do Juan, vai levantar, levantou o Dagoberto! Boa! É do São Paulo, que jogada do Juan com o Carlinhos Paraíba e a finalização do Dagoberto foi perfeita, hein? Dez minutos de jogo no Morumbi, o São Paulo faz 1x0 no Santo André. Bonito gol, Valdir! Bela jogada pelo lado esquerdo, ele fez o tibre normal, um belo tibre no jogador do Santo André. O cruzamento então muito mais perfeito, o Dagoberto só teve a capacidade de testar a bola e fazer o gol, mas o São Paulo pela jogada em si merece pelo 1x0 nesse momento. O levantamento do Dagoberto, subiu, Neneca! De primeira para o gol! Que golaço! Que golaço, Lucas! Um gol fantástico aqui no Morumbi! O goleiro do Dagoberto rebateu, Lucas pega de primeira com extrema felicidade. Super gol! Golaço, golaço, golaço! E o São Paulo chega aos 2x0. É o gol, é uma jogada, esse rebote do goleiro é muito importante esse posicionamento do jogador. O Lucas foi muito feliz, há muito tempo que a gente não viu um gol de primeira, bater de primeira num rebote desse na frente da área. Bateu, foi feliz, fez o segundo gol, o São Paulo merece os 2x0. Dagoberto de primeira, bela devolução para o Lucas! Deu o corte no zagueiro, bate, toca no travessão! Gol! É do São Paulo, o Casemiro! Grande jogada, Lucas Dagoberto, Dagoberto, Lucas! A bola toca no travessão. O Casemiro estava acompanhando lá, sozinho, hein? Mergulhou, tocou de cabeça e o São Paulo faz 3x0. Bela jogada, o livre, a velocidade, o complemento da bola ter batido na trave, excepcional a finalização do Lucas. E a presença, realmente, de um volante, praticamente, na área, que é o caso do Casemiro. No rebote, fez o terceiro gol do São Paulo. O São Paulo é mais equipe, merece 3x0, ainda tem tempo de fazer até mais gols durante essa partida. O São Paulo está muito bem.